Opa! Aqui é o Valdivinho Silva e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já é inscrito, muito obrigado por acompanhar esse conteúdo. E se você não é inscrito, se inscreva agora para acompanhar essas novas dicas e assim ajudando a crescer esse canal. Bom, hoje eu estou aqui com um tutorial que eu vou mostrar para você como você colocar na sua sidebar um banner, uma imagem linkável para você promover um produto ou mesmo para você indicar um outro site ou o seu site, enfim, o que você quiser. Então, como você pode ver, eu já estou aqui com um site de teste que eu tenho aqui para fazer esses testes, umas pequenas demonstrações, tá? Então, vamos visitar aqui o blog, ele já está aqui aberto em outra aba, né? Então, o que eu vou fazer hoje? A gente vai colocar uma imagem aqui, né? Colocar uma imagem aqui na sidebar, você pode ver que não tem nenhuma imagem aqui, ó. Vou colocar uma imagem aqui na sidebar e vamos linkar essa imagem para um produto, um serviço ou um outro site que a gente queira, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, a gente tem que ir aqui em mídias, né? Puxar uma mídia para o... dentro do WordPress, né? Ou, então, procurar uma mídia na internet ou dentro do nosso computador, né? Como você pode ver aqui, ó, eu não tenho a imagem que eu quero colocar lá, né? Então, eu vou puxar ela para cá, né? Vamos puxar ela para cá e eu vou adicionar uma nova imagem, né? Então, o que acontece? Vamos clicar aqui, né? Para selecionar uma imagem, né? Eu vou selecionar uma imagem aqui do meu... É do meu HD externo, que eu já tenho aqui, tá? Então, vamos aqui nessa pasta aqui, vamos nessa pasta aqui, né? E vamos puxar aqui uma imagem, deixa eu ver. Olha aqui, qual a imagem... Olha, tem tantas imagens que eu... Mas eu tinha visto uma aqui, eu vou colocar essa daqui, tá? Bom, então, fez o... Está fazendo o upload aqui da imagem, né? Se você está vendo aqui, ó, está aqui a imagem, né? Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço aqui dessa imagem. Pego o endereço dessa imagem aqui. Opa! Tá? Vou fazer bem devagar, que é para você entender bem como é que é. Então, eu vou deixar ele aqui já separado, né? Vou deixar o endereço da imagem aqui separado, tá? E agora... Agora nós vamos... Opa! Nós vamos lá no nosso blog... Vamos no nosso blog na seção de widgets, né? Vamos aqui em aparência, né? E vamos em widgets, tá? Em widgets vamos adicionar um texto, né? Vamos adicionar um texto na secundária. Vamos botar aqui na secundária, tá? Então, é como você pode ver, ele já está aqui, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui... Eu vou deixar esse código aqui, lá na... Vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Então, vamos copiar esse código aqui E vamos colocar lá, igual como você pode ver Antes de colocar o código lá, vamos fazer aqui, ó Aqui, você está vendo aqui, ó Nesse código aqui, ó Você vai colocar o seu link aqui Eu vou deixar lá na descrição do vídeo, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Para você copiar Então, aqui você vai colocar o link, né? Coloca o seu link aqui, né? Que no caso é o link que você quer promover Dos produtos que você quer promover Então, eu quero promover esse produto aqui Eu vou pegar esse link aqui, né? Vou copiar ele E vou colocar aqui Então, você fazendo desse jeito aqui Vai dar certinho, tá? Vai dar certinho Então, colar, tá? E você deixa esses dois códigos aqui, ó Esse códigozinho aqui Que é para ele abrir em outra janela, tá? E aqui, você coloca o código O link da sua imagem, né? Que no caso é esse aqui Que nós já colocamos lá no nosso blog, né? No caso, vai ser esse daqui Que a gente vai colocar aqui, tá? Então, vamos colocar aqui o link, tá? Eu vou deixar tudo aqui Esse códigozinho aí na descrição do vídeo Para ficar bem mais Bem mais fácil para você, tá? Tá? Então, cola aqui, tá? Então, aqui já está pronto, tá? Aqui já está pronto Então, o que nós vamos fazer? Vamos copiar aqui Copiar todo esse código aqui, né? E vamos lá Copiar E vamos colocar Opa! Não, não é fechar, não É... E vamos colocar aqui Tá? E vamos colocar aqui Aí, se você quiser colocar um título aqui Geralmente, eu não coloco, né? Mas, se você quiser colocar aqui Você pode colocar Então, eu vou colocar aqui É... Né? Isso Pronto Tá? Então, salvar, né? Vamos salvar Depois de salvado, né? Já salvou aqui Então, vamos lá Dar uma olhada no Nosso blog Para ver Ó, como você pode ver, ó Ela já está aqui Tá? Ela já está aqui Então, se eu clicar aqui, ó O que vai acontecer? Ó, ela vai abrir em outra janela Conforme a gente planejou aqui Ó, abriu aqui Perfeito, tá? Então, é... Desse jeito aí, meu amigo Que você coloca uma imagem no seu blog, né? Espero que você tenha gostado Dessa dica E até o próximo vídeo Com nova dica Então, muito obrigado por assistir esse vídeo